O Filipe Midi, que é uma bebida, ela é um fermentado de mel, tá bom? É como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva, você usa mel para fabricar. E as abelhas? Ele compra o mel das abelhas e usa para... Mas elas são feitas de abelhas ou para ficar forte com pedaços de abelhas? É bom para a garganta. Abelha. Pedaços de abelha. Pedaços de abelha. Tá. Então, ó, mas esse não tem pedaço de abelha, assim. Se você não for metal demais, você vai preferir ser em pedaços de abelha, tá? E, cara, tem dois sabores novos que são da linha Fresh, que eles foram pensados para você tomar agora nesse final de ano, nessa temporada mais quente do ano, no verão. No toboágua. No toboágua. Já pensou desse ser tomando um Filipe Midi no toboágua? Acho que daria uma boa peça de propaganda, né? É sabor limão e sabor abacaxi, cara. Tudo a ver com o verão. Entendi. Tu não acha? Não, pensei que fosse o açaí. Açaí tem mais a ver com o verão? Tem mais a ver. Já é uma ideia para o menino aí. É. Fazer de sabor açaí. Felipe, aí, ó. O sabor açaí é um pedido do detonante. Ou sabor vodka também, tem muito a ver com o verão. Então, sabe que tem um pessoal que acha que essa bebida, ela é um charol, sei lá, água, mel e adiciona ali vodka ou adiciona cachaça? Mas não, na verdade, é fermentado e o teor alcoólico vem naturalmente pelo processo de fermentação. E dos seis sabores, dois são novos, que é o de limão de abacaxi, da linha Fresh. E os outros quatro já participaram de vários concursos. Inclusive, em um concurso internacional, o último que eles participaram, dois sabores ganharam medalha de ouro, dois sabores ganharam medalha de prata. Ah, então me dá um golinho desse negócio aí. Eu vou te dar logo duas garrafas para você degustar nos teus momentos de lazer. No toboágua. No toboágua. Pineapple. Eu gostei desses machadinhos aqui. Pineapple. Eu gosto de coisas com machados. Tu gosta de... Espadas. Você gosta de machados? E espadas. Essas coisas de viking no heavy metal são muito poderosas. São muito poderosas e muito constantes também, né? Sim. Tem bastante lá. Somos amigos do Thor. Imagina aí. Odin. Odin também? Também. O Odin é o pai do Thor. Sim. Então, somos compadres, na verdade. O deus metal. Conan, Bárbaro. Conan, né? São todos compadres. O deus metal e o Odin são compadres. Caralho! Que interessante, não sabia não. Exatamente. Então, eu acho que os metaleiros se sentiram muito à vontade tomando Philippe Midi. Uma bebida poderosa. Você entra lá em philippemidia.com.br e você pode comprar os seis sabores, que são os dois que eu falei, o da linha Fresh, o de abacaxi e o de limão. Tem o tradicional, que deu origem a todas as outras. O Frutas Vermelhas, que é o favorito da galera aqui. É um pouquinho mais doce. Tem o Double Oak, que é um pouco mais seco. É o meu favorito. E tem o Oakage, maturado com lascas de carvalho. Vocês sabem quanto custa uma lasca de carvalho? Que sabor tem lasca de carvalho? Cara, ela tem um sabor de... Assim, lembra um pouco o carvalho. A madeira. É tipo o quê? Uma batata chips? Só que de madeira. Entendi. O pica-pau deve gostar muito desse. É, mas ele dá um sabor totalmente diferenciado e fino. Eu particularmente não gosto de pau. Quem quiser. Prefiro outros sabores. Morango. Açaí, como eu já disse. Ah, tem o Frutas Vermelhas, que eu acho que vai apetecer o teu paladar. É importante que para consumir e para comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos.